Salve meus queridos, muito boa noite, bom dia, boa tarde, você que vai ver agora esse corte, já se inscreve, compartilha com seus amigos, com vovô, titio, passarinho, tudo, com tudo, e que isso aí vai ajudar a gente, já vai lá no Instagram, Facebook, tudo, todas as mídias sociais se tiver, TikTok, pode ter certeza que vai ter a gente lá, dá uma olhada lá. O que você acha do delegado da Cunha, curto muito seu trampo, salve Salvador. Boa. Cusão, bagulho, né, a fita é o que, eu não tenho nada contra o cara, tá ligado, cuzão? É caso que ficar elogiando o da Cunha aí vai me dar problema lá na minha quebrada, tá ligado, parceiro? Mas tirando as zoedas à parte assim, dá a hora, cuzão, tá ligado? Se todos os policiais fossem que nem o cara, cuzão, bagulho ia ser diferente, tá ligado? Querendo não filmar todas as paradas, querendo não o discurso que ele passa, eu não sei se o cara é assim mesmo, ou se ele faz uma parada fingida, mas de qualquer forma, só dele tá passando esse discurso à frente, ele já tá colocando isso na mente de muitas pessoas, e ele passa um discurso da hora, cuzão. Até de outros policiais, né? Fala uma parada da hora, então nós sabemos separar as coisas. É incentivar outros policiais, né? O mané que ele é polícia, certo, parceiro? Nós sabemos separar as coisas, sabe eu olhar e falar, não, o cara, certo? Como que é a palavra? O cara é... não é digno, cuzão. É uma palavra que nós falamos, porque o mané é zica, porque assim, porque é um cara de atitude, certo? Vai ser um cara de ideais, pode não ser o mesmo que o meu, ele é polícia e eu sou vagabundo, certo? Não sou criminoso, não sou ladrão, sou assaltante, mas eu sou vagabundo, querendo ou não. Mas o cara tem uma linhagem certa, mesmo que seja diferente da minha, e ele acredita no que ele acredita e ele faz certo, entendeu? Não prejudica ninguém, não vejo ele menosprezando ninguém, entendeu? É um cara que tem preparo pra fazer o trampo que ele faz, isso que eu penso do da Cunha. Filho, ele até reclama das biqueiras que bota pouco lá pra vender. Você já viu esse vídeo? Os caras, caralho, isso aqui, ó, isso aqui os caras cobram 20 reais, isso aqui deve ter menos que um... É, esse vídeo é dele? Puta, eu já vi esse vídeo, mano. Ele sabe, ele sabe os homens, ele vai falando, daqui tá picado, tem que ligar no Procon, eu já vi esse vídeo, nem sabia que era dele, tá ligado, pô? Puta merda. Não, o cara tem preparo porque não é falar assim, Cusão, não sabe reconhecer a parada, por quê? Mas os polícias despreparados no dia a dia lá na quebrada, tá ligado, parceiro? Igual aquele que deu um socão na cara desse vídeo. O cara que tem despreparo, ele é isso, ele, na onde ele não consegue conter o cidadão, ele quer usar a agressividade, sendo que o polícia, ele não tá ali pra isso, ele tá pra servir e proteger, tá ligado? Então, por que que eu tô falando até mesmo o da Cunha? Ele mesmo mandou umas mensagens pra mim, Cusão, quando ele mandou um áudio... Não, foi quando ele mandou um áudio, não, foi quando eu falei do vacilão lá do Mourão. Aí ele viu lá, falou que eu fiz uns comentários positivos sobre ele, e pá, falou que pra mim ficar tranquilo do lado dele é servir e proteger. Pô, mandou um áudio pra mim, Cusão, sabia? Aí, porque eu pensei essa frase, servir e proteger, querendo não, na favela os polícias fazem o contrário disso, entendeu, Cusão? Então, isso é o despreparo, tá ligado? Agora, querendo ou não, o cara, por mais que ele tá ali, tá combatendo o crime, pá, não sei o quê, porque ele é polícia, já deve ter matado muitas pessoas também, com certeza, e pá, mas tem os ideais certos, tá ligado? Ele é polícia, faz a cara dele e quer ser polícia, né, amigão? Querendo ou não, agora o que não pode é ficar esculachando os outros, isso já não é uma coisa que eu vejo dele, então, tá ligado? O cara, isso que eu tô falando. Já é mais pé firme, já na profissão, né? Preparado, a palavra é isso, é preparado, né, Cusão? É um cara que tem preparo, se ele não tivesse preparado, já tava morto. Não tem o abuso de autoridade, né? Ele já evadiu várias biquiras lá da quebrada lá. Mas se vários tivessem o mesmo pensamento dele. Mas se ele não tivesse preparo, tava morto, tava querendo não ir. Ninguém pode falar, cara, não tem preparo, tá ligado? O cara é preparado. Não tem nem como. Se vários tivessem o preparo que ele tem, acho que a polícia seria diferente. E o melhor que eu acho é isso, é gravar, parceiro. Mas é gravar sendo polícia, não é por causa que é pra... Porque ali mostra. Se ele fizer uma parada, alguma fita, o bagulho tá registrado, entendeu, Cusão? Já fala por tudo ali, ó. Querendo ou não. Aí, sei, vários polícia aí que faz as paradas erradas, já não ia fazer. Se tivesse uma câmera e todas as viaturas. É isso, fazer igual nos Estados Unidos. Lá no Rio também. No Rio de Janeiro tem alguma coisa com câmera. Também, né? Mas só se for logo pra cabarato lá nos morros lá. Não, mas tá tendo agora, tá ligado? Lá tem que ter mesmo. Não ia ser portagem, mas aqui também tinha que ter. Tinha que ter aqui também. Então isso que é o mais importante, estaria registrar a parada, entendeu? Fazer um bagulho da hora. Mano, ter uma segurança pública, eu acho que ajuda bastante no fato da saúde. No fato da saúde, da educação, tá ligado? Quando você tem uma segurança de você poder sair pra estudar, você sair pra poder, sei lá, fazer qualquer coisa, tá ligado? Então você já tem uma... Tipo, nos Estados Unidos, sei lá, você pode sair meia-noite de casa pra fazer um curso, tá ligado? Aqui no Brasil é muito difícil sair, tipo, sei lá, 10 horas da noite fazer um curso, mano. É isso mesmo. Se vai pro centro fazer um curso 10 horas da noite, você já fica meio em choque, mano. Uma pá de louco lá no centro pra acenar. E quando eu fazia acenar lá no centro, o bagulho é louco, mano. Entendeu o passo. Mas no centro você tem que ter a tática, no centro. Não, mas tem que ter segurança pública na rua, isso é um fato. Nós não é porque nós odeia a polícia, nós quer que não tenha polícia, que todos os polícias morram. É porque nós odeia o jeito que a polícia, na sua maioria, principalmente a militar, age. Tá ligado, parceiro? E a sua falta de preparo, nós quer que muda, né? Nós não quer que deixe de ter polícia, tá ligado? Quer que muda pra melhor, né, mano? Eu acho que é isso que reflete em tudo, tá ligado? O ódio, porque querendo ou não, parceiro, na nossa quebrada mesmo, na minha quebrada, cuzão, a maioria das pessoas dê a polícia, cuzão. É papo reto. Aquela música lá do Boyzão, onde eu sou criança, ninguém gosta da polícia. Onde eu sou criança. Aí os caras vêm lá e falam que não é, que tem gente de bem. Mas até as pessoas de bem, cuzão, já perdeu parente pros caras injustamente, já sofreu humilhação. Então, os caras não gostam, cuzão, ninguém gosta, parceiro. Tem quem goste, mas é sua minoria. Aí você pergunta por quê. Querendo ou não, só de eu tirar 20 segundos, por exemplo, aqui pra elogiar um policial, às vezes mais, porque eu não tô nem aí pra nada, porque eu sou certo, parceiro. Nós é, a palavra, a palavra certa aqui é imparcial, tá ligado? Nós fala o certo. Eu quero não, o cara tem preparo, nós é o ano pra falar, tá ligado? Mas só de eu passar 20 segundos elogiando a polícia aqui, os moleques lá na quebrada já vai como? Já vai pular alto, cuzão. Mas é por quê? Porque os caras é ruim com nós, cuzão. Então, a realidade, o que nós queremos é preparo, tá ligado? Nas ruas. Até mesmo você colocar um rota, a diferença de um rota e um PM, parceiro. Dependente. Eu mesmo morro de medo da rota, todo mundo morre de medo, cuzão. Os caras matam mesmo, dá hora legal. Mas os caras têm preparo, cuzão. É por isso que o delegado da Cunha... Os caras matam pra não sei o que, todos os malandros têm medo dos caras. Mas por quê? Porque, querendo ou não, o criminoso vai ter medo dos caras. Os caras matam, parceiro. Mas, querendo ou não, difícil o rota embaçar nas ruas. Você não achar que você deve ou se você deve. Às vezes, o problema é o quê? O cara achar que você deve ou se não deve. Mas é em cima disso, cuzão. Em cima de dever pra um... Agora, ficar mostrando o poder agredindo o morador, pai de família, criança. Isso é louco, isso é inadmissível, tá ligado, cuzão? Isso, e, felizmente, os caras estão fazendo muito na quebrada, tá ligado? Os PM. Então, o que nós pedimos é o quê? Preparo, parceiro. Dependente, é ser polícia, faz a cara mesmo que é ser polícia. Não quer que os polícias fechem com nós, que os caras sempre vão odiar nós, nós, periferia. Os caras sempre vão odiar nossos DTC, nossas gírias, nossas paradas. Sempre vão odiar. Então, nós não quer que os caras fechem com nós. Só quer que os caras tenham preparo, parceiro. Tem respeito, né, mano? É, sim. O mínimo, tá ligado? Porque vai ser um cara que vai impor respeito em onde chegar. Pelo menos, os moradores podem não gostar, mas vai respeitar. Né, parceiro? Agora, ninguém nem respeita que os amas quebradas. Os caras têm que chamar a corpão, que senão a população pula. Qualquer fita, a população já tá tacando pedra. Xingando. Aquele dia que você foi pra delegacia lá, ainda bem que tava tudo, mano, filmando os caras, os bagulhos, tá ligado? Porque, pelo amor de Deus, mano, os caras... Mano, cê é doido. Dá até... Não, eu nem gosto de ficar falando desses assuntos aí. Dá até desgosto. Vamos até trocar de assunto aí. Bora. Bora. Tchau. 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 Tchau.